Me pergunta se tem a ver. Teve uma vez um filme que eu dirigi faz bastante tempo, foi na Alamo, e aí era o João Gordo, e o João Gordo já tinha feito um filme comigo que ficou legal pra cacê, é, porra, era Deuzebra, tinha o João Gordo, Cícia Guimarães, o Matheus Nastergalli, o Evandro Mesquita. Ele era o ator, não a voz. Não, eles dublaram. Ah, só dublaram. E ficou tudo legal. Ficou deu certo. Ficou tudo legal, e tinha tudo a ver ele com o personagem lá. Aí pegaram uma comédia, sabe aquele cara que, porra, faz um monte de vídeo ele dirigindo com gente famosa? Sim, o loirinho e o gordinho. Isso, o gordinho, exato. Era ele, e ele protagonizando, ele não era tão famoso quanto hoje e tal, e quando eu assisti ao filme, eu falei, os caras, vai ser o João Gordo, eu falei, putz, não vai rolar. Não, mas não falei nada. O cara era mais bonitinho, certinho, não é? E o perfil do, enfim. Não batia. Não tinha nada a ver com o João Gordo como tinha no outro filme. Sim. E que no outro, porra, ele arrebentou. Aí, quando a gente gravou e tal, não sei o quê, ou quando os caras vieram falar comigo depois, o cara falou, pô, mas é que o filme era tão legal e tal, e eu achei que não sei o quê. Aí falei pra ele, ó, vou te falar. Pra pegar um dublador profissional, eu teria uns três ou quatro só pra fazer esse papel, porque é muito difícil. Pra quem manja muito, é difícil. Pra pegar alguém que não está, que não dubla, não vai fazer. Tem coisa que, e mesmo que você pegue alguém que dubla há 20 anos, mas que não tem, sei lá, a mesma capacidade técnica de um outro dublador, mesmo que o cara dubla há 20 anos, não vai sair. Vai ficar cagado. Tchau, tchau. 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 Tchau.